Nintendoban, e hoje um recadinho rápido, eu vou aproveitar os aniversários das minhas duas filhas, né, da mais velha, que foi agora domingo, e da mais nova, que vai ser no início do mês que vem, e como presente de aniversário, elas criam uma viagem aqui dentro do Brasil mesmo, uma viagenzinha pertinha aqui, simples, só que eu vou aproveitar essa viagem, né, que vai começar hoje, e daí eu volto só no sábado à noite, né, pra me desligar totalmente da internet, né, eu tô aí conectado o tempo todo aí, nossa, quase que 24 horas por dia, né, só paro pra dormir mesmo, e eu tenho até que pôr meu celular no silencioso, sem vibração, senão eu não consigo dormir, porque toda hora tem alguém mandando mensagem, né, as pessoas que precisam aí do meu auxílio, ou querem falar comigo de alguma forma, então só informando, tá, que de quarta-feira até sábado à noite, eu não vou olhar e-mail, nem entrar no WhatsApp, então quem precisar de alguma coisa, né, ou tivesse combinado alguma coisa, que estava esperando chegar pra entrar em contato comigo, aguenta aí só mais uns dias, domingo, né, de manhã, eu já estarei online disponível novamente. Então, um abraço a todos, tá, até domingo, então. E aí